Olá, 17 de junho de 2019, as principais notícias desta segunda-feira você confere aqui na TV Difusora. O Tribunal Federal derruba decisão sobre tolerância de 30 minutos gratuitos em estacionamentos de shoppings na capital. Polícia prende carga de cigarros contrabandeados da região metropolitana de São Luís. No esporte, veja como foi o fim de semana dos times maranhenses que disputam o brasileiro. Fique ligado na Difusora e tenha um bom dia Maranhão. Um ótimo dia para você, uma excelente semana para você ligado aqui na TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia Maranhão. Muita informação, todo o Departamento de Jornalismo da Difusora que é unido. Nossa equipe está pronta aqui, preparada para levar o melhor da informação para você, que nos dá o carinho da sua audiência, nos acompanha em todo o estado do Maranhão. Uma audiência do tamanho do estado na Difusora. A gente fica aqui só muito agradecido, né? Por isso estamos, inclusive, por causa de você. Por sua razão, é você que é nosso telespectador. Estamos aqui agora de casa nova, novo estúdio do Bom Dia, nova casa desse Bom Dia. Cheio de novidades, vários quadros novos, muito mais informação, prestação de serviço para você que nos acompanha todos os dias aqui pela TV Difusora, viu? E nós vamos começar essa segunda-feira mostrando imagens ao vivo da capital de todos os maranhenses. Vem comigo, olha que imagem bonita aí, a Praça Gonçalves Dias. O dia está só começando, o céu está maravilhoso, o sol já está raiando na Ilha do Amor e a gente está pronto aqui para fazer o programa para você. Imagens ao vivo nesse momento da Praça Gonçalves Dias, centro histórico da capital do estado. Você no interior do estado acompanhado a nossa programação também, ligado aqui no Bom Dia. Um ótimo dia, uma boa segunda-feira para você, tá bom? Daqui a pouquinho vamos destacar as notícias do esporte e tem uma novidade também para você. Nessa estreia, dia de festa, não poderia ser diferente já no clima dos festejos juninos. Daqui a pouquinho tem Boi Pirilampo no terreiro do Bom Dia para você, como acontece todos os anos próximo ao São João. A gente traz para cá grandes atrações e hoje o Boi Pirilampo tradicional aqui do bairro da Coab. Os integrantes já chegaram, estarão conosco daqui a pouco ao vivo no terreiro da Difusora, tá certo? E agora vamos ver como é que está o trânsito na capital. Quem nos auxilia é o aplicativo Waze. Vamos lá ver alguns pontos da cidade. Trânsito já meio complicado nesse horário em alguns pontos da cidade. Vamos para a Avenida Guajajaras? Até que comparado com outros dias da semana, a Avenida Guajajaras não está tão engarrafado assim não. O trânsito aqui a gente percebe no Waze, um pouquinho mais para trás aqui a gente percebe no detalhe para você, um trânsito lento aqui na Avenida Guajajaras. Agora, inclusive, já temos aí, já tínhamos um ponto de retenção, já atualizando aqui, já tranquilo nesse ponto da cidade, que geralmente nesse horário é meio complicado, né? Temos ali na estrada de Ribamar também, já na estrada de Ribamar o trânsito moderado nesse exato momento. Você percebe no detalhe aí do Waze a participação das pessoas que nos acompanham. Aí joga um pouco depois ali do que a gente chamava de, ali do, na entrada ali da estrada da Maioba, né? Trânsito lento nesse momento, mas a gente percebe comparado com outros dias da semana até que essa segunda-feira está tranquila. Vem comigo que agora a gente vai para a Avenida dos Franceses. Esse é um ponto mais complicado ali desde o Detran, antes inclusive do Detran, a gente observa aqui no detalhe, mesmo antes do Detran, a situação já é bastante complicada para o motorista que utiliza aí no sentido, quem vai no sentido aí centro, já vê a situação bastante complicada nesse instante na Avenida dos Franceses. A Avenida São Marçal também no João Paulo, geralmente chegando ali naquele retorno próximo ao 24 PC, a situação também é complicada, o trânsito lento, mas não está parado em nenhum ponto da cidade. Pelo menos é isso que nos informa o aplicativo Waze, é importante que você participe lá também, não é? Colaborando, é um espaço colaborativo para você dizer se está acontecendo alguma coisa no trânsito, informar, né? Qualquer situação aí no trânsito. Aí você vê no detalhe a Avenida São Marçal, ali já temos um ponto de retenção também no sentido centro, próximo à rua 5 de janeiro, próximo ali ao Emomar. O trânsito também nessa área da cidade é bastante complicado. Mas como eu disse, comparado a outras segundas, hoje o trânsito é até tranquilo, né? Nessa manhã de segunda-feira e segundo, informações do aplicativo Waze. Você ligado com a gente nessa manhã, ligado aqui no Bom Dia Maranhão, olha, está suspensa a gratuidade de 30 minutos nos estacionamentos de shoppings aqui da capital. Aqui tem os detalhes para nós, é Eduardo, ele ser essa decisão foi do Supremo Tribunal Federal, não é isso, Eduardo? Bom dia! Isso mesmo, Adoberto. Muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão, uma ótima semana a todos. A decisão foi do ministro Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo Tribunal Federal, que deu parecer favorável à Associação Brasileira de Shoppings Centers, e por conta disso, aquela duração de 30 minutos gratuitamente em estacionamentos privados, ela foi suspensa por decisão do Supremo Tribunal Federal, que deu parecer favorável justamente à Associação Brasileira de Shoppings Centers. Então, portanto, a partir de agora, as pessoas tinham 31 minutos, até 30 minutos, a partir do 31º minuto que haveria a cobrança, e por conta disso, agora as pessoas não têm mais essa gratuidade. Era uma lei municipal do vereador Pavão Filho, ela foi, inclusive, julgada aqui no Tribunal de Justiça do Maranhão no dia 28 de fevereiro de 2018. Desde então, as pessoas tinham 30 minutos aí para passar gratuitamente em estacionamentos privados, e a partir de agora, com a suspensão, já começa a valer essa não-gratuidade, que deve retornar aí aos 15 minutos, na grande maioria dos locais, como era antes, e a partir de agora, uma notícia aí não tão boa para as pessoas aí que utilizam veículos, os estacionamentos privados, que não vão ter mais essa gratuidade de 30 minutos. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Daqui a pouquinho você volta com outras informações nessa segunda-feira aqui no Bom Dia, tá bom? Nossa, Eduardo Alicera volta daqui a pouquinho, hein? No município de Raposa, a polícia apreendeu cerca de 400 caixas de cigarros contrabandeados. As caixas estavam cobertas com uma lona e camufladas com as folhas de mangue. Essa foi a segunda grande apreensão de cigarros realizada nos últimos dias no município de Raposa. A carga de cigarro foi encontrada no bairro Vila Marisol, em Raposa. De acordo com informações preliminares da polícia militar, a carga foi descoberta após denúncia anônima. Nessas imagens, é possível observar que as caixas com os cigarros estavam cobertas por uma lona preta e escondidas em meio à vegetação. Durante a operação, dois homens foram presos em flagrante. A dupla foi identificada como Derivan Castro Costa e Luciano Pereira Freitas. Aos poucos, a carga foi sendo transportada para o porto do Veloso, que também fica em Raposa. Homens da polícia militar, do corpo de bombeiros e do BOP deram apoio aos trabalhos que entraram pela noite. Toda a mercadoria foi embarcada nesse caminhão baú. Ainda não há informações precisas sobre a quantidade de cigarros que foram apreendidos e nem como essa carga chegou até o local onde foi descoberta. Em menos de um mês, essa é a segunda apreensão de cigarros ilegais aqui no município de Raposa. Em 30 de maio, uma embarcação com 19 toneladas de cigarro foi encontrada à deriva por pescadores próximo à praia de Mangue Seco, no litoral de Raposa. A carga que tinha origem estrangeira teria vindo do estado do Pará. Vamos falar de segurança, já está comigo aqui, Silvão Alves. Silvão, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Hoje teve a estreia do novo Bandeira 2, inclusive você recebeu aqui ao vivo o secretário Jefferson Portela, não é isso, Silvão? Exatamente, uma entrevista muito boa, concedida pelo secretário de Segurança, falando inclusive dos motivos de ataques que ele estaria sofrendo e que segundo ele, tudo orquestrado pelo crime organizado. Silvão, nós tivemos esse caso aí, mais uma vez, cigarros contra a bando, quer dizer, já desde o ano passado a gente já vem observando situações como essa, já esse ano já tivemos também lá na Raposa, quer dizer, aquele porto ali acaba sendo utilizado pela criminalidade, não é, Silvão? É verdade, essa foi a terceira apreensão feita nos últimos dois meses, com essa apreensão que foi localizada ontem, um trabalho feito pelo pessoal do BP Choque, Batalhão de Choque, o pessoal do BPRV, que é o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, e mais o apoio do CTA, que é o Centro Tático Aé. 400 e... e o detalhe é que essas caixas de cigarro, elas são tudo da mesma marca, tanto da que foi apreendida, da quantidade que foi apreendida naquele barco que estava à deriva, lá no porto lá do Mangue Seco, que fica também no município de Raposa. Dias atrás, um caminhão foi interceptado, um caminhão baú, foi interceptado também na rodovia MA402, também trazia um carregamento de quase 200 caixas do mesmo cigarro, e agora essa outra apreensão, onde todo o carregamento estava camuflado, num local de difícil acesso, e também coberto com folha de mangue, que acabou sendo descoberto pela polícia. Duas pessoas foram presas, conduzidas para a delegacia. O secretário disse que como a polícia desarticulou aquela quadrilha que vinha agindo lá na região do Porto Arraial, eles podem ter migrado para cá, para a região de Raposa, isso parece que é sintomático, a partir do momento que foi feita essa terceira apreensão, e é claro, como não é incumbência da polícia civil, ele deve encaminhar todo esse procedimento aí, ou todas essas apreensões aí para a Polícia Federal. Obrigado, Silvão, boa sorte aí com o Bandeira 2, vamos em frente amanhã, você está aqui conosco. Com certeza, boa sorte para você também, Adalberto. Obrigado, Silvão. É o nosso Silvão Alves, que apresentou agora há pouco o Bandeira 2 aqui na TV Difusora, você sabe, desde 6 da manhã você já tem informação no ar na sua TV Difusora. O Conselho Nacional de Trânsito anunciou mudanças nas regras para quem vai tirar a carteira de habilitação. Uma delas é o fim da exigência das aulas nos chamados simuladores. Veja na reportagem de Micael Martins. As aulas no simulador vão deixar de ser obrigatórias. A decisão foi divulgada na semana passada pelo Conselho Nacional de Trânsito. Com o fim da obrigatoriedade, a quantidade de horas-aula que o novo motorista terá que cumprir antes de retirar a carteira, cairá de 25 para 20 horas. A nova carga horária é direcionada para a categoria B. Se o aluno optar pelo uso do simulador, serão 15 horas de aulas práticas e 5 horas no equipamento. A mudança só, a retirada do simulador, que é o protótipo de um veículo e que simula várias situações de trânsito. Só que agora, essas aulas iniciais serão de verdade no veículo e na via pública, o trânsito real mesmo. A retirada dos simuladores vai reduzir a burocracia e baixar em até 15% o custo para tirar a CNH. Nós acreditamos com a isenção agora desse simulador, os alunos vão procurar, com certeza, o número maior de alunos, vão procurar as autoescolas, porque vai baratear em torno de 15% ou até mais que isso, uma habilitação. E a gente acredita, então, que no menor tempo possível, esses alunos já vão estar nos procurando. Em contrapartida, a mudança não agradou muito os donos de autoescolas da cidade. Com a obrigatoriedade, eles tiveram que invertir no equipamento. Sem dúvida, vai ter prejuízo. Eles investiram, na realidade, não tinha uma obrigatoriedade do CFC, da autoescola, comprar um simulador. Você poderia trabalhar em regime de comodata, você poderia fazer uma parceria. É o exemplo, nós aqui em Imperatriz, todos nós aqui, os simuladores que existem, só tem duas empresas aqui, mas também não fizeram aquisição, não compraram em Imperatriz. Mas já em Açailândia, em Balsas, os colegas lá fizeram esse investimento e, infelizmente, vão ficar no prejuízo. Vai ser apresentado logo mais o Plano de Desenvolvimento do Turismo, Segurança e Geração de Renda para Empreendedores no Centro Histórico. Esse plano de ação vai ser apresentado daqui a pouco, às 9h30 da manhã. Eduardo Areceira tem mais informações para nós. Eduardo? Pois é, Adalberto, é uma série de projetos que está sendo estipulado, que foi planejado pela Secretaria Estadual de Turismo. Como você disse, a apresentação acontecendo nesta segunda-feira, a partir das 9h da manhã, no auditório do Palácio dos Leões. São vários planos de ações de programas da Secretaria de Turismo. O principal deles é o Plano de Desenvolvimento para o Turismo, Segurança e Geração de Renda para Empreendedores do Centro Histórico de São Luís. O Centro Histórico está aqui ao fundo. Essa importante área, cartão postal, que recebe muitos turistas durante todo o ano. Vai ter a inauguração do Centro de Atendimento ao Turista. Vai ser anunciado que vai funcionar do dia 19 de junho ao dia 30 de julho. Será apresentado também o programa Mais Qualificação e Turismo, com os cursos que serão oferecidos no mês de agosto. Na oportunidade, estará presente o Secretário Estadual de Turismo, Catulé Júnior. Também o Comandante do Batalhão de Policiamento da área turística aqui da capital São Luís. O Coronel Honório de Carvalho e também o Superintendente do Banco do Brasil, Alisson Aguiar, que vai falar sobre investimentos para essa área do Centro Histórico de São Luís. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Portanto, essa semana teremos um novo centro para atender os turistas lá no Centro Histórico aqui da capital Maranhense. Confira agora o nosso giro de notícias. Moradores de mais de 80 bairros de São Luís ficaram sem água durante o fim de semana. A falta de água ocorreu por conta de um rompimento no trecho antigo de ferro fundido da adutora Italuís, no quilômetro 56, da BR-135. A Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão informou em nota que o sistema Italuís voltou a operar às 9h30 da manhã deste domingo. O retorno do abastecimento está sendo feito de forma gradativa na capital. O Emomar não consegue ofertar a quantidade necessária de bolsas de sangue para atender as demandas dos hospitais do Estado. Segundo a Assistência Social da Casa, a causa desse déficit é a quantidade insuficiente de doadores, mesmo com as constantes campanhas de conscientização. Por dia, o Emomar recebe cerca de 280 doadores voluntários. Em Barra do Corda foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão contra pessoas apontadas pelas investigações como membros de uma quadrilha que atua em várias regiões do Estado. Os mandados cumpridos são oriundos da comarca de Montes Altos, onde a quadrilha é suspeita de roubar uma carga de confecção de roupas. Na operação foi preso o empresário Edmilo de Souza da Costa. No próximo bloco, a Universidade Federal do Maranhão muda calendário de chamada regular para o SISU no segundo semestre. E mais, tem João Coutrin também destacando os bastidores na política, falando sobre, inclusive, a aprovação da reforma, a reforma da Previdência, na verdade, é uma polêmica em torno da reforma da Previdência, as falas aí do ministro Guedes e também do Rodrigo Maia. Os dois tiveram um embate aí no fim de semana, já já os destaques com o João Coutrin, claro, falando também da nossa política local. E hoje ainda você tem Boi Pirilampo no terreiro do Bom Dia. 23 anos de Boi Pirilampo, mais de 500 toadas, uma beleza. Você vai ver já já aqui ao vivo no novo Bom Dia Maranhão. A gente vai para o intervalo, volta já. Imagens desse momento, imagens você tem de Imperatriz, olha só. Imagens aéreas do centro, da segunda maior cidade do estado, uma beleza. Imperatriz e a gente volta já. São de volta com o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. Muito obrigado aos amigos aí do interior do estado, mandando mensagens aí, falando sobre o Bom Dia. Você pode mandar também sua mensagem para nós aqui, para a TV Difusora. Também tem o nosso e-mail, bdm-slz, arroba-sistemadifusora.com, para você participar da sua opinião sobre o novo Bom Dia, sugerir novos quadros também. Amanhã, por exemplo, nós vamos receber no estúdio um especialista sobre a reforma da Previdência. Muitas dúvidas aí, não é? A partir de agora, o rito segue lá na Câmara dos Deputados em relação a essa reforma que afeta a vida de todos os brasileiros, milhões de brasileiros. E amanhã, você vai poder tirar a sua dúvida no Bom Dia sobre esse assunto também, tá bom? Fique ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Olha, foram prorrogadas até amanhã as inscrições na UFMA, Universidade Federal do Maranhão, para os interessados em uma vaga nos cursos para o segundo semestre do SISU. Os detalhes com o Eduardo Aresteira, comigo mais uma vez ao vivo aqui. Eduardo, data foi mudada por conta daquela greve, a paralisação na sexta-feira, né? Pois é, Adalberto, teve essa paralisação que, inclusive, a gente mostrou aqui em vários pontos aqui da capital São Luís. Na verdade, foi uma movimentação, uma paralisação nacional. E um desses pontos foi justamente nas proximidades da Barragem do Bacanga, que dá acesso ao campus da Universidade Federal do Maranhão. Por conta disso, muitas pessoas iam ter dificuldade de chegar até o local. E houve aí esse planejamento de colocar agora, de prorrogar o prazo para hoje, dia 17 de junho. As inscrições, elas podem ser feitas no próprio campus da UFMA, no Centro Pedagógico Paulo Freire, no período da manhã de 8 até meio-dia e na parte da tarde, das 14 até as 18 horas, no Centro Pedagógico Paulo Freire, no campus da UFMA. Esse SISU, o sistema aí de seleção unificado, ele é totalmente baseado nas notas do Enem. Então, a pessoa que quiser se inscrever no SISU, ele tem que ter feito o último Enem, a última edição do Exame Nacional do Ensino Médio, no caso, o Enem 2018. E aí sim, vai poder se inscrever no SISU. Ao todo, são 129 instituições públicas em todo o país que estão ofertando vagas aí por meio do SISU. Fica a critério de cada universidade a questão do peso da nota para determinada área e também a definição das notas de corte. Adalberto. As informações, está aí o nosso Eduardo Aderecer participando ao vivo aqui do Bom Dia. Daqui a pouquinho tem boi pirilampo no terreiro do Bom Dia Maranhão. Enfim, uma história aí construída ao longo de 23 anos. Está bonito o boi e já já você vai ver ao vivo aqui no nosso Bom Dia, hein? Foram entregues no fim de semana 1.300 cheques do programa Cheque Minha Casa, referente à segunda etapa do programa. Parte desse material foi doação de familiares e amigos. Dona Maria já até tem essa quantidade de areia, alguns tijolos e um pouco de pedra brita. Mas não será suficiente para a reforma de toda a estrutura da casa dela, que ficou bastante comprometida com as fortes chuvas que caíram nos últimos meses em São Luís. Mudou tudo. Quando eu acordei, estava a chinelo, boiando dentro de casa. Aí eu acordei apavorada porque eu dei um trovão e eu pensei que minha casa estava caindo. Na verdade, quando eu botei o pé no chão, eu encontrei que foi água. Se não tivesse essa ajuda, talvez esse ano eu ainda não ia começar a poder fazer essa reforma. Dona Maria é uma das contempladas desta etapa do programa Cheque Minha Casa, que tem o intuito de beneficiar famílias com a quantia de R$ 5 mil para a aquisição de materiais de construção, para a reforma dos imóveis onde moram. Nessa etapa, cerca de 1.300 famílias estão sendo beneficiadas com os recursos. Nós abrimos o programa Cheque Minha Casa, que tem como objetivo melhoria habitacional, as pessoas reformarem as suas casas. Só de escrito nós tivemos mais de 120 mil famílias inscritas. Então nós tivemos que ter alguns critérios na escolha dos primeiros selecionados. Três critérios determinantes. Primeiro, casos onde as pessoas têm um deficiente na casa. Segundo, casos onde a pessoa tem algum idoso na casa. E o terceiro, famílias de baixa renda. Dona Maria de Lourdes era só felicidade. Ela, que reside em Raposa, já faz planos com o dinheiro. Vai comprar o que precisa para iniciar as obras na casa dela. Agora o banheiro mais é que está mais ruim e a cozinha. Como eu trabalho com salgado, eu quero fazer minha cozinha maiorzinha, deixar meu cantinho para fazer meu salgadinho, para me ganhar meu pão de cada dia. Para cada beneficiário, a quantia de 5 mil reais será paga em duas parcelas. Metade do valor, eles receberão de imediato. Então a gente libera 2.500 em material de construção. Quando a pessoa prova que gastou aquele dinheiro, a gente libera a segunda parcela e depois tem a prestação de conta final. É hora da participação do nosso colunista de política, John Coutrin. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Elegante, viu, John? Vinha, está novo. Tudo novo. John, vamos falar de política. A gente começa falando da polêmica do fim de semana. A declaração do ministro Guedes inicialmente e depois a resposta, digamos assim, a réplica do Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Fala para a gente um pouco disso. Bom, Adalberto, é que o Paulo Guedes, não gostou, Paulo Guedes é ministro da Economia, não gostou aí da declaração, da reforma. Segundo ele, a reforma foi abortada por conta de uma pressão de lobbies, de funcionários legislativos, de corporações, ou seja, segundo ele, foi abortada pelos deputados por conta de pressões desses setores. Então, segundo o ministro Paulo Guedes, a reforma vai perder algo em torno de 350 bilhões. Por conta da delegação do Paulo Guedes, que jogou a culpa para a Câmara, para os deputados, é claro, o Rodrigo Maia não gostou. E o Rodrigo Maia disse que o governo Bolsonaro é uma fábrica de crises. Ele usou até a palavra usina, né? É, usina de crises, fábrica de crises, ou seja, é muita crise no governo Bolsonaro. É certo que o Paulo Guedes queria economizar um trilhão na reforma. Nós conversamos, Adalberto, com alguns deputados, senadores do Maranhão, no final de semana, para saber sobre essa declaração do Paulo Guedes de que a Previdência teria sido abortada na Câmara pelos deputados por conta de pressão de setores, de corporações. E nós falamos com o deputado, falamos com o senador Weff. O senador Weff disse o seguinte, que alguns trechos serão mudados, o PDT pedirá algumas alterações na proposta, no relatório apresentado. Isso vai ser discutido com o PDT, ele é líder do PDT no Senado. Conversamos também com o Pedro Lucas Fernandes. O deputado Pedro Lucas Fernandes, deputado federal maranhense, é líder do PTB e agora do maior bloco da Câmara, que inclui, agloba o MDB e o PP. E o deputado Pedro Lucas disse o seguinte, que por ele, a única alteração refere-se aos estados e municípios, inclui estados e municípios. Já o deputado federal, com quem nós falamos também, Márcio Gerri, do PCdoB, ele disse que muita coisa tem que ser mudada. Inclusive, a questão aí do 100%, da progressão. Então, ele avalia que vão ser colocadas ainda algumas alterações pelo PCdoB, pelo bloco de oposição aí, PDT, PCdoB, PT, em relação ao pedágio de 100%. E ainda a questão da capitalização, que era um desejo do Paulo Guedes. E aí, Adalberto, não vai ser incluída nesse primeiro momento. Segundo, Rodrigo Maia. Só no segundo semestre vai ser discutido depois a parte em relações relatórias apresentadas. Ou seja, o Paulo Guedes, então, ele queria mesmo, era capitalização, e o pedágio também, dos servidores públicos, que ele queria que fosse algo de 100%. O rito da reforma lá na Câmara começou na sexta-feira, já, aquele processo interno, e já tem cerca de 130 deputados inscritos para a discussão, que começa amanhã. Inclusive, através de acordo, agora todos terão espaço à fala. Você imagina o tamanho dessas sessões, com todo mundo se inscrevendo, e tem direito, inclusive, a se pronunciar sobre esse assunto. Vamos falar da nossa política local? É verdade que o governador Flávio Dino teve um encontro no final de semana com o ex-presidente José Sarney? Vamos colocar essas notinhas aqui da política local. Circula uma fake news nas redes sociais de que o governador Flávio teria tido encontro com o ex-senador, ex-presidente José Sarney, logo após o encontro do governador Flávio Dino com o ex-presidente Lula na Polícia Federal em Curitiba. É claro que isso aí é uma fake news, Adalberto. Nós procuramos o governador Flávio Dino, assessoria, fontes próximas a ele, e diz que isso não ocorreu, que isso trata-se de uma fake news, mas que, se fosse necessário, se for, ele já encontrou com o FHC, já tomou um encontro com o Lula, se for necessário, ele poderia se encontrar com o Sarney, claro, e sem nenhum problema isso seria divulgado de forma pública. É da política, não é? João, agora vamos falar sobre a Cleide Coutinho, ela vai ser candidata a prefeita lá em Caxias, houve um encontro no final de semana, enfim, como é que está essa situação nessa região importante do Estado? Nós vamos trazer também aqui, Adalberto, um bom dia, as notinhas também no interior, informações. Caxias, no final de semana, Cleide Coutinho, deputada estadual, reuniu o grupo político dela e disse o seguinte, que pode ser candidata a prefeita de Caxias, ela vai pensar, Adalberto, mas se entrar na disputa, será para vencer. É claro que o grupo Coutinho é um grupo que polariza, tem uma força muito grande na região dos cocais, na cidade de Caxias, e se ela disputar, claro, vai embolar a disputa, tendo em vista que hoje quem lidera as pesquisas é o Fábio Gentil, mas a Cleide Coutinho está um pouquinho encostada, cinco pontos de diferença, então ela também pode ali vencer as eleições. Obrigado, João, até amanhã, hein? Até amanhã, Adalberto, com mais notícias e informações aqui no Bom Dia Maranhão. Os bastidores da política com o João Coutinho, você tem aqui no Bom Dia. No próximo bloco, hein? Tem Boi Pirilampo no terreiro da Difusora, ao vivo para você. A gente volta já já com informações para você. Tem o nosso bloco de esportes, você vai ver o final de semana esportivo também. Vamos curtir a passagem um pouquinho do Boi Pirilampo? Temos imagens do Boi Pirilampo já ao vivo no terreiro do Bom Dia. Já já voltamos com o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado. De volta, Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado. Vamos voltar um pouquinho com o Boi Pirilampo lá no pátio, gente? Já já a gente vai ter mais detalhes do Eduardo Ezeira, dessa brincadeira que completa 23 anos, vem do bairro da Coab. O pessoal acordou cedo, tomou café cedinho, olha só, já está aí no pátio, nessa energia toda. Vamos ter um pouquinho do Boi Pirilampo. O sopro de alegria que não tem fim, o porto, ande ancora o meu navio, sossego que acalma o viajante, o maná que alimenta o meu cio. Na incerteza que me traz a indiferença, nas noites que te fiz tantos perdidos. Nem sei se te amar como eu te amo, me torna o credor de teus carinhos. Muito legal, o Boi Pirilampo, ao vivo aqui no Bom Dia, no dia de festa. Estamos de casa nova, começando uma nova fase aqui no Bom Dia. Nada melhor do que trazer a riqueza do nosso folclore, da nossa cultura popular. Está com a gente no terreiro do Bom Dia, o Boi Pirilampo, 23 anos de história. Já já os detalhes para você. Olha, uma comitiva vistoriou no fim de semana as obras de requalificação da Rua Grande. A repórter Jeice Gomes acompanhou. A comitiva vistoriou os serviços de pavimentação e drenagem da 14ª da Rua Grande. É a última parte da obra de requalificação deste que é um dos principais pontos de comércio da capital maranhense. A obra, iniciada em abril do ano passado, teve a data de conclusão anunciada pela presidência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a gosto deste ano. Agora é terminar a parte de pavimentação, os equipamentos urbanos que vão entrar. E a última coisa é a retirada do posteamento, a retirada da fiação aérea, porque toda ela já foi embutida, né? Mas aí só quando conclui tudo, então, é que a SEMAR vem para fazer a retirada. Daí é que a gente vai sentir o impacto da rua, porque realmente a questão da fiação aérea impacta muito negativamente na paisagem urbana. A requalificação da Rua Grande compõe um pacote de ações voltadas para o Centro Histórico. Para o início de julho está prevista a assinatura de um termo de ajustamento de conduta entre o IFAM e a iniciativa privada para a construção da Praça das Mercês e requalificação da Praça João Lisboa e Lago do Carmo. Os cerca de 11 milhões de reais que devem ser investidos são referentes à compensação de danos ambientais. Após encerrarmos a obra da Rua Grande, nós iniciaremos através de uma assinatura com uma empresa privada de um termo de ajustamento de conduta da ordem de 11 milhões de reais de investimentos. Nós faremos toda a requalificação urbana da Praça João Lisboa, do Largo do Carmo, do Abrigo do Largo do Carmo e a implantação de uma nova praça que será a Praça das Mercês, aquele terreno em frente ao Convento das Mercês. Além das obras e programações de incentivo, a ocupação tem ganhado cada vez mais apoio da população. Trazendo as famílias para o Centro, com o Sarau Histórico, com o Passeio Serenata, onde as famílias tenham a oportunidade também de participar e se envolver nestas atividades e também não posso deixar de falar da Feirinha São Luís aos Domingos, que já virou parte da cidade. Todos os domingos, de sete da manhã até as três da tarde, a Prefeitura oferece a Feirinha São Luís para que as pessoas possam vir ao centro. Vamos mudar de assunto. Agora aqui no Bom Dia, a gente fala de esporte. Vamos começar pelo futebol, né? Afinal de contas, Campeonato Brasileiro. A bola rolou no final de semana, ainda pela Série C. E o Imperatriz foi a Fortaleza pegar o líder ferroviário e perdeu nos acréscimos. O time cearense, mesmo jogando em casa, apostou no contra-ataque. Edson Cariús marcou aos 25 minutos na primeira etapa. Aos 41, Matheus Lima, cobrando pênalti, empata o jogo. E já nos acréscimos, Juninho Arcanjo, ex-motoclube, fez o gol da vitória do Ferrin. Final Ferroviário 2, Imperatriz 1. E jogou bem o Imperatriz, hein, gente? Jogando lá em Fortaleza, contra o Ferroviário, líder, todo poderoso aí do seu grupo. Enfim, um time bem formado. Imperatriz conseguiu esse resultado. Olha, foi muito bom. O técnico Paulinho Comaiache comandando aí o Imperatriz. Ganhou um gás novo aí. Perdeu o jogo, é verdade. Mas jogou bem, a torcida percebeu isso. Enfim, o próximo jogo é contra o Sampaio Correia. Nós vamos falar, inclusive, agora do Sampaio Correia, que venceu o ABC de Natal no Castelão. A partida foi disputada no sábado e o Tricolor levou a melhor. O Sampaio já começou pressionando o time Potiguar. Everton chuta da intermediária e Edson faz a defesa. Aos 11 minutos, Esquerdinha cruza na área e Eloy abre o marcador para o Tricolor. No segundo tempo, o ABC volta melhor e até tenta o gol com o Anderson e depois com o Ivan. Aos 16 do segundo tempo, o time Potiguar fica com um a menos na expulsão de Anderson Rosa, que pegou o segundo amarelo. Mesmo assim, o Sampaio ataca pouco e o jogo fica mesmo no 1 a 0. E com esse resultado, o Sampaio volta ao G4 em segundo lugar com 14 pontos. O próximo jogo do Sampaio é segunda-feira da semana que vem, contra o Imperatriz no estádio Freio Epifânico e com certeza deve receber um excelente público para esse confronto entre as duas equipes maranhenses que disputam o Campeonato Brasileiro da Série C. Hoje à tarde, quem joga em Fortaleza é o Motoclube de São Luís. A partida é pela segunda fase da Série D. O jogo contra o Floresta acontece no estádio Presidente Vargas, às 4 horas da tarde. Boa sorte ao Papão do Norte aí, que faz o jogo decisivo em casa. Joga aqui no Castelão, portanto, a segunda partida dessa fase mata-mata do brasileiro. Vamos mudar de assunto, agora nós vamos para o terreiro do Bom Dia Maranhão, com um dos mais bonitos do estado, um dos bois mais bonitos aqui do Maranhão. O Eduardo Erecer está muito bem acompanhado ao lado dos integrantes dessa brincadeira do bairro da Coab, que completa 23 anos. Não é isso, Eduardo? Isso mesmo, Eduardo Alberto. Começando a semana bem, São João aí já batendo na porta, pelo menos a temporada oficial, em muitos locais já tiveram festas. O São João do Maranhão, que é o melhor do mundo aí para muitos, né? E a gente sabe que é mesmo. Eu estou aqui com o amo do Boi Pirilampo, que é o Renato Dionísio. São 23 anos de Boi Pirilampo, já trazendo muita alegria, não só para o estado do Maranhão, mas para todo o país e para todo o mundo, já que o Boi Pirilampo já se apresentou em vários países, não é isso, Renato? É verdade. E a grande satisfação da gente estar nessa manhã aqui, essa manhã bonita que promete as vésperas das grandes festas dos santos festeiros do Maranhão. Já passamos Santo Antônio, agora vem São João, São Pedro e São Marçal. E o sentimento da gente é de levar alegria, levar emoção a todo o Maranhão, a todo o Brasil e a todo o mundo. Porque hoje nós somos universais, depois dessa coisa da internet, somos todos universais. Como é que está a temporada, Renato? A temporada lotada, a agenda de gente lotada, mas ainda tem, se você quiser contratar o Pirilampo, ainda tem uma pontinha, é coração de mãe, sempre cabe mais um. São João, são 23 anos de história, levando alegria, o Boi Pirilampo sempre se renovando, é um dos principais batalhões. Alguma novidade para esse ano? Fala um pouquinho também da história do Boi Pirilampo, dessa tradição que o Boi tem. É verdade, esse ano a gente vem fazendo alusão à modernidade, à tradição. E a gente deseja mais uma vez encantar as pessoas com o nosso canto, com a nossa poesia, com o jeito de ser Pirilampo. Porque para ser Pirilampo tem que brilhar. Valeu, Renato. Agradecendo aqui a participação, Adalberto, do pessoal do Boi Pirilampo. O Boi Pirilampo está cantando uma das histórias principais aqui do Boi. Vou deixar com eles, viu, Adalberto? Esqueça quem já me deixou Esqueça quem não me esqueceu Esqueça essa felicidade Que um dia fiz você viver Só não esqueça de dizer, amor Como é que eu faço para lhe esquecer Não esqueça de dizer, amor Como é que eu faço para lhe esquecer Pirilampo é show Esqueça aqueles mãos Esqueça aquele juramento Que fizemos só você e eu Esqueça a noite, a madrugada E a lua deixa se perder Esqueça a noite, a madrugada E a lua deixa se perder Esqueça que você me amou Esqueça esse amor que foi meu Esqueça que já me deixou Muito legal na tela o Boi Pirilampo Daqui a pouquinho a gente fica com mais um trechinho do Boi Pirilampo No terreiro do Bom Dia Maranhão Já no clima das festas juninas, né? Da lenda que retrata o desejo Da negra Catirina Que queria comer a língua do boi O dono da fazenda Nasce uma das maiores expressões Da cultura popular do Maranhão No mês de junho É ele, o Bumba Meu Boi Que reina com seus diversos ritmos Pelos terreiros do Maranhão Não podemos ser nada sem educação e sem cultura Eu hoje diria que eu não sei viver Sem esse trabalho Sem essa cultura Que eu dia após dia Hora após hora Sentimento, choro, risos e tudo mais É com relação ao São João do Maranhão Depoimentos de quem dedica boa parte da vida A cultura maranhense Histórias pessoais que se confundem Com as de grupos tradicionais do Bumba Meu Boi Tuna Nadir chegou ao Boi da Floresta aos 13 anos Aqui aprendeu uma profissão Deu um novo sentido à vida E ganhou duas novas paixões Mestre Apolônio e o Sotaque da Baixada O Bumba Meu Boi de Apolônio da Floresta Sempre foi o meu norte Foi aqui que eu aprendi Que eu aprendi as coisas Os ofícios O saber fazer cultural Foi aqui que eu aprendi Foi aqui que eu me fortaleci Amor que para Lucília Significa um renascimento Diagnosticada com câncer Encontrou no grupo Forças para chegar à cura O apoio total que eu tive Completo Em termos de amizade Calor humano Financeiro Tudo que me deu foi o Boi da Floresta Agradeço primeiramente a Deus E em segundo lugar o Boi da Floresta E aquela jovenzinha que está bem ali Que é a dona do Boi A dona Nadir Personagens reais que se confundem com os do espetáculo Se transformam em casumbá Que limpa os terreiros trazendo energias positivas Aos caboclos de pena e de fita Que encantam o público A cada apresentação São cinco sotaques Matraca Zabumba Costa de mão Da baixada E orquestra Cada um com suas características E grandes mestres Como Humberto de Maracanã João Cheador E Apolônio E falar dos mestres Por exemplo, o mestre Apolônio Que agora está fazendo Se fosse vivo estaria fazendo centenário De aniversário E os demais mestres É de fundamental importância Para difundir e divulgar essa cultura E toda essa história Se reflete na alegria dos terreiros O sorriso do público e dos brincantes Com o início de cada temporada E por falar em início Acompanhamos um batizado Mistura de fé e cultura Que serve como pontapé inicial Para as apresentações A fé é sempre um elemento Muito importante nas apresentações Muitos grupos, inclusive Nascem como forma de pagamento de promessas É o caso do Boi de Nina Rodrigues Surgiu há quase 30 anos Após a graça alcançada Por Ponsita É um momento muito religioso Quando a gente não só batiza Eu digo que a gente recebe as bênçãos de Deus As bênçãos dos anjos e santos Para que a gente tenha Um São João cheio de paz De alegria, de harmonia Com as bênçãos dadas pelo padre É hora de seguir para os terreiros Presenteando quem espera Ansioso pela festa E por falar em presente Toda a tradição do Boi da Maioba Com suas matracas e pandeirões No terreiro da TV Difusora Uma aula de cultura Que se mantém viva Por meio de cada um de nós Muito legal a reportagem Do Hugo Vegas Parabéns Bumba, meu boi Uma força enorme que tem Na cultura do nosso estado Olha, o setor hoteleiro Aposta em um crescimento Da taxa de ocupação Com a chegada do período junino Motivos não faltam Para que os turistas Claro, nos visitem Nesta época do ano Comidas típicas Noites embaladas Por grupos folclóricos Pontos turísticos São alguns dos atrativos Para quem procura A capital maranhense Nesse período junino Vicente já está na capital Há cerca de duas semanas Visitou os lençóis maranhenses E vai aproveitar Os últimos dias Para conhecer mais a cidade Quando a gente estava lá Nos lençóis Um pessoal que a gente conheceu Lá falou que tinha Acho que a festa do Bumba, meu boi Que vai ter aqui E aí eles comentaram Que viriam Viriam para cá Hoje para ir na festa E a gente está aqui Vamos ver também Aproveitar Só aqui na capital Segundo a associação Maranhense de hotéis A expectativa Na taxa média Para junho É de 40% Para o vice-presidente Essa porcentagem Tende a aumentar Com o serviço De reservas online Tem muita consulta E ainda está chegando Reserva A gente tem feito Um trabalho A hotelaria tem divulgado O São João do Maranhão O governo do estado A prefeitura Através da Secretaria de Turismo Então isso também Tem sido muito bom Os arraiais oficiais Serão iniciados Na próxima semana E neste hotel Localizado na região Do centro histórico Os quartos Já começaram a ser Reservados Para o gerente A localização Também tem contribuído Para o aumento Da taxa de ocupação Por conta de nós Estarmos no centro histórico A localização favorece muito Então meu público É um público mais maduro Ou estrangeiros Que vem atrás de cultura E o centro histórico Aqui de São Luís É cheio de cultura Bom, e para encerrar Esse primeiro dia Desta nova fase Do Boi de Amaranhante Vai voltar Um terreiro difusor Agora com o Boi Pirilampo Que está por lá Um pouco da história Desses 23 anos Dessa brincadeira De boi Vamos ver as imagens Vamos com som As toadas Do Boi Pirilampo De mim Vem me ouvir Que eu sou teu cantador Picaneta, antigas, bonitas Suadas de amor Oração me encanta Descendei, claro Eu que sou Eu que sou moleque Quero ela abraçar o mundo E capitão Do batalhão Desse boi Ei boi Esse Deus é pra ela A mais bela estrela do chão E o céu É aqui no terreiro Quero ser o primeiro A sentir teu calor Teu clarão Ei boi Esse Deus é pra ela E vou A mais bela estrela do chão E o céu É aqui no terreiro Quero ser o primeiro A sentir teu calor Teu clarão Canta Canta Vem pra perto de mim, vem me ouvir que eu sou teu cantador Vem cá, com catigas bonitas, suadas de amor Olha só, me encanta, incendei, claro, eu que sou Eu que sou, moleque, férias, na graça do mundo Que capitão do batalhão desse boi Ei, boi, vem se dançar pra ela A mais bela estrela do chão O céu é aqui no terreiro Quero ser o primeiro Com o Boi Pirilã, porque a gente encerra o Bom Dia de hoje É com essa energia da cultura popular Que a gente comece uma nova fase aqui no Bom Dia Maranhão Com você um ótimo dia, uma boa segunda-feira Amanhã você vai tirar a sua dúvida sobre a reforma da Previdência Aqui no Bom Dia vamos receber no estúdio um especialista do assunto Bom dia pra você, boa semana Fique com o Boi Pirilã por um pouquinho mais Outras notícias do Portal M10 Até amanhã Menina que pula a fogueira, meu bom já chegou Vem pra perto de mim, vem me ouvir que sou teu cantador E cada cantiga bonita suara de amor Tchau Tchau